Você conhece o processo de planejamento estratégico da UFG? Trata-se de uma forma organizada com o objetivo de promover esforços em conjunto em prol do desenvolvimento de todas as áreas da universidade? Tudo começou com uma análise detalhada do Plano de Desenvolvimento Institucional, o PDI, e do Plano de Gestão, com vigência entre os anos de 2018 a 2022. Após a análise desses dois documentos, a SECPLAN, Secretaria de Planejamento, Avaliação e Informações Institucionais da UFG, listou os objetivos específicos que a universidade se comprometeu a fazer e os organizou em grupos chamados de Objetivos Institucionais Estratégicos. Neste momento, nenhum objetivo específico foi deixado de lado. Todos foram relacionados e hierarquizados para orientar o trabalho da gestão universitária. Também foram incluídos objetivos específicos da avaliação institucional realizada pela Comissão Própria de Avaliação, a CPA, e pelas avaliações externas realizadas pelo Ministério da Educação. Com os Objetivos Institucionais Estratégicos devidamente organizados, foi feito um trabalho para relacionar cada objetivo com a área específica da UFG, considerando que cada uma delas representa e faz dentro da estrutura da universidade, pró-reitoria, secretaria, unidade acadêmica e departamentos. Alguns destes objetivos foram atribuídos a mais de uma área devido à transversalidade destes objetivos. Tudo isso compõe um mapa estratégico da universidade, que apresenta os objetivos do PDI, do Plano de Gestão e da Avaliação Institucional, representando o processo de gestão da universidade. No mapa estratégico estão as perspectivas estratégicas apoiadas na missão e visão da universidade. Cada perspectiva estratégica está relacionada a um ou mais objetivos estratégicos. Para o alcance de cada objetivo específico da instituição, a área responsável pode optar entre a elaboração de um plano de ação ou de um projeto. O plano de ação pode estar relacionado a um ou mais objetivos específicos, e deve conter a definição das melhores ações e prazos pré-definidos para a execução dessas ações. O projeto possui uma estrutura mais robusta, envolvendo um conjunto de ferramentas de gestão com o objetivo de criar ou aprimorar um produto ou serviço. Para tanto, é necessário relacionar um conjunto de ações com prazos definidos. Todas essas informações foram organizadas e sistematizadas pela Secplan, para mostrar como se dará a operacionalização e a gestão do planejamento estratégico da UFG. A Secplan está trabalhando diretamente com as diversas áreas da gestão superior para apoiar a implementação de todo o processo. Portanto, trata-se de um processo participativo e direcionado para resultados, que alinha e articula os objetivos estratégicos da universidade, com as suas diversas áreas, e que envolve aspectos de planejamento, decisão e ação, sem perder o foco na gestão integrada, socialmente responsável e orientada por sua missão, visão e valores. A vantagem dessa articulação é não esquecer que existem objetivos pactuados a serem alcançados, e planos que necessitam ser elaborados, implementados, acompanhados e constantemente avaliados, constituindo-se em um processo vital para que a universidade possa avançar em direção ao cumprimento de sua missão. Mais informações podem ser obtidas diretamente no site da Secplan.